Contato com Emerson Leão, mais um não e a possibilidade de um técnico pentacampeão do mundo chegar ao Santos. As notícias de bastidores não param no alvinegro mais famoso do mundo, que está sucumbindo na série B do Campeonato Brasileiro. Neste conteúdo eu vou te dar todos os detalhes de bastidores com os devidos créditos para que você comente aqui embaixo se estas seriam as soluções no Santos para resolver o problema do time e o time voltar a lutar pela série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Fabiano Farah, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like, envia esse vídeo para amigos de vocês pelos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, fique com a gente porque tem muita notícia de bastidores. Antes de eu começar a falar dos nomes e dar os créditos, eu vou fazer uma analogia aqui para você entender qual é a situação do Santos hoje na disputa do Campeonato Brasileiro. Todo mundo conhece o mar, todo mundo conhece o mar, muitos eu sei que vem pouco a praia, outros muitos também às vezes nem conhecem a praia, mas só uma analogia. O Santos é aquela pessoa que fala, eu vou dar uma nadada na praia, nesse mar calmo, o mar está calmo, eu vou dar uma nadada, vou desestressar, vou soltar a musculatura, depois eu volto, é o Santos na série B. Aí o Santos entra no mar e começa a nadar na direção do fundo, tá? O problema é que o Santos não viu a previsão do tempo e foi no instinto dele, vou nadar na abraçada, vou lá dar a minha nadada nesse mar calmo, sem corrente, sem nada e volto pra areia pra depois recomeçar. Sem olhar a previsão que aconteceu, no meio da nadada o Santos foi surpreendido pela mudança de maré. Vieram as ondas, as ressacas e o Santos ficou preso na arrebentação, ou seja, tomando onda na cabeça, afundando, levantando, tentando, tendo pouco tempo pra respirar, toma outra onda na cabeça e o Santos tá nesse caminho. Tem que tomar uma decisão muito rápida, vai nadar contra a maré ou vai se aproveitar da situação pra recomeçar. Esse é o Santos hoje na série B, o Santos tá preso na arrebentação. E a gente sabe que nadar contra a maré, lutar contra a natureza é muito complicado, né? Ninguém vence. Você tem que se aproveitar da natureza pra sobreviver. É assim, isso é histórico, tá? No mar não é diferente. Esse é o Santos na série B. Tem pouco tempo pra tomar uma decisão, pra continuar vivendo, buscando objetivos. Agora vamos, depois dessa analogia, acho que você entendeu, né? Hoje o Santos tá nadando na direção do horizonte, tentando furar a arrebentação sem forças. Ao invés de aproveitar as ondas pra chegar na areia. Rolando, é verdade, tomando caldo, dando cambalhota, mas chegar próximo da areia. Pra poder colocar os pés na areia, sair da água, respirar e falar, bom, eu preciso reajustar o meu pensamento com relação a isso. É o Santos na série B. Essa analogia eu entendo que cabe perfeitamente pro time do Santos hoje. E como é que o Santos, a diretoria, tenta fazer isso? Primeiro, notícia divulgada até pelo colega Fábio Sormani, no canal dele, canal do Fábio Sormani. O Santos tenta um chefe pro Galo e pro Carilli. Algo, alguém acima deles, que tome decisões mais acertadas. E segundo o Sormani, o presidente Marcelo Teixeira ligou pra Emerson Leão, técnico campeão brasileiro pelo Santos, que na gestão Ueda já foi até procurado pra assumir um cargo diretivo, porque à beira do campo o Leão já disse que se aposentou, né? E disse não àquela época, e a situação era a série A mais complicada. E hoje na série B, o Marcelo Teixeira, que tem um bom relacionamento com o Emerson Leão, segundo o Sormani, ligou pra ele. O Sormani disse que ele está em férias com a família em Portugal e disse, olha, muito obrigado, mas não. E segundo o Sormani, ainda falou, é triste a situação do Santos, né? Emerson Leão disse não ao Santos, pra ser o homem forte do futebol, pelo momento que o clube vive hoje. Se entende perfeitamente a decisão do Leão, né? O cara está há muito tempo afastado do futebol, está curtindo a família, né? E recebe um chamado desse, se fosse no início do ano, e aí eu concordo com o Sormani, talvez o Leão revisse e encarasse esse desafio. Agora, trocar o pneu do caminhão com ele em movimento, acho que pra Emerson Leão, e muito próximo da janela, pra Emerson Leão, acho que não serviu o convite. Não se sabe se o presidente vai ou não insistir na busca de Emerson Leão como nome forte, pra ser o chefe do galo, por exemplo, no futebol. Mas a informação foi do Fábio Sormani. Com relação ao campo, eu disse pra vocês no vídeo de ontem, mesmo com a vitória diante do Goiás, não é certa a permanência do técnico Fábio Carilli no Santos. Não dá pra cravar, venceu o Goiás, ele fica, ganha sobrevida, segue. Não dá pra cravar isso. Há muito incômodo com o dia a dia do Santos na preparação deste brasileirão da Série B. Muito se fala da relação com o Paulistão. Durante o Campeonato Paulista, tudo bem que eram jogos meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, os jogadores, o elenco, ficava mais tempo no clube trabalhando. Os treinos eram realizados na parte da tarde. O CT tem hoje iluminação. Você pode avançar à noite, se você quiser, trabalhando tática e tecnicamente. Hoje o CT tem essa condição, o CT Repelé. E aquilo ali surgiu o resultado na visão da diretoria. Na Série B, o Santos treina só de manhã. Das 10 da manhã, então os caras chegam às 9, e vão embora, uma da tarde estão indo embora. No mais tardar, uma da tarde. Passam menos tempo trabalhando no clube. E isso incomoda a diretoria, pelo que eu fiquei sabendo. Incomoda demais. Já foi avisado ao Galo, para que o Caribe mudasse essa programação, passasse os treinos à tarde. Perdão. O Caribe não atendeu. O Santos só treinou uma vez à tarde, que foi antes da viagem para Ponta Grossa. E isso irrita o presidente Marcelo Teixeira. Porque ele está percebendo que os jogadores estão ficando menos tempo, trabalhando menos tempo. A gente sabe também nos bastidores que o Caribe entende que pela idade avançada do elenco, você treinar um longo período pode acarretar em lesões, enfim, em queda de rendimento físico, técnico, nessas coisas. O Santos não divulgou a programação de treinos até o jogo contra o Goiás, quarta-feira. O Santos treina hoje, eu sei. Treina segunda. Treina segunda e treina terça. Não divulgou por um simples motivo. Obviamente que a torcida planeja mais protestos, mais reclamações, mais idas ao CT Rei Pelé. E o Santos não divulgou para tentar evitar isso. Eu sei que tem segurança reforçada lá, que estão tentando deixar um ambiente seguro para que os jogadores possam trabalhar. Mas esse negócio de trabalhar só de manhã incomodou a diretoria. É um dos motivos também da desconfiança com relação ao técnico Fábio Caribe. E por que ele pode não ficar vencendo o Goiás, por exemplo? Porque se vier mais um tropeço na sequência, não significa uma reação. E a gente sabe como é que funciona o futebol. O Caribe sabe como funciona o futebol. Ele disse, futebol são resultados. A diretoria sabe do meu trabalho, acompanha o meu trabalho, mas futebol são resultados. E segundo o Diário do Peixe, o nome preferido para uma possível demissão de Fábio Caribe e do Santos é o de Luiz Felipe Scolari, que teve os últimos trabalhos ligados ao Atlético Paranaense e ao Atlético Mineiro. Sim, Luiz Felipe Scolari, o técnico do Penta Campeonato Mundial e também o técnico do 7x1 na Copa do Brasil. Informação do Diário do Peixe, da Laura Marcelo. Aí eu puxei pela memória por que chegaria no nome do Luiz Felipe Scolari depois de um belo tempo e tal. Eu puxei pela memória que o atual presidente Marcelo Teixeira, na última gestão dele, ele fez contato com o Felipão, acho que logo depois, anos depois do Penta Campeonato Mundial, para que o Felipão assumisse como técnico do Santos e tivesse um trabalho que envolveria, inclusive, as categorias de base, uma espécie de meninger mesmo. Não só como técnico, mas cuidando com a expertise dele de outras categorias, a formação de jogadores. O Felipão até na época disse que ficou maravilhado pelo projeto, mas que acabou não evoluindo. O Felipão seguiu a vida dele e o Santos seguiu a vida dele. Então o nome de Luiz Felipe Scolari, segundo o Diário do Peixe, seria o nome mais forte para substituir Fábio Carelli. Isso não quer dizer que ele vai aceitar ou não. Aí depende de uma conversa, de um convencimento. A situação do Santos não é boa. Não é boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é boa. Ainda tem rodada nesse domingo. O negócio ainda pode degringolar mais ainda. Complica mais ainda a situação. São Paulo. Fiz um vídeo no Insta da Santos Debate já. Eu não traria. Não é um nome que agrada a alta cúpula do Santos, mas existem alguns burburinhos. Olha, traz o Sampaoli, o cara resolve, o cara está lá, desempregado, está em Búzios, passando férias, está no Rio de Janeiro, onde ele mora. O Sampaoli, na minha visão, é um retrocesso. Até porque é um cara que a gente sabe que não trabalha sem o clube ter dinheiro, exige muita coisa, e o Santos está pagando pela passagem do Sampaoli no Santos, até agora, não para o treinador, que ganhou uma ação na justiça, não é isso? Está pagando o Krasnodar pelo Cueva. O Santos tomou um transferban por causa do Cueva, jogador que o Sampaoli fez o Santos contratar por milhões do Krasnodar da Rússia, utilizou ele um mês e meio e falou, não quero mais, se virem. E aí deu no que deu. Então o Sampaoli não é um técnico que vai tirar o Santos do sufoco. Ele trabalha com dinheiro e jogadores que possam lhe dar um retorno técnico. Esse elenco do Santos, ele foi montado, o Galo já falou isso, foi montado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esqueçam o Sampaoli. E eu não entregaria a chave do CT para ele, como muitos colocam aí na internet, porque eu não vejo o Sampaoli como a salvação da lavoura. Não é um técnico que tem títulos do currículo no futebol brasileiro, é o técnico do quase, e da maneira que ele saiu do Flamengo com um time de galácticos sem conseguir fazer o time render, aí é questionável a atuação do Sampaoli como treinador no futebol brasileiro. Tanto é que na Argentina não procuram ele, no Chile, onde ele foi campeão da Copa América com a seleção chilena não procuram ele. Ele está ali esquecido. Férias eternas para o Sampaoli. Mas o Felipano é um nome que agrada demais a alta cúpula do Santos em caso de demissão do técnico Fábio Carilli. A gente está falando aqui, você fala, pô, mas o Santos tem um técnico ainda, como que a diretoria pode fazer isso? É antiético não, isso é futebol. É futebol. Porque não adianta você de repente demitir o Fábio Carilli e aí assume a comissão técnica fixa o Marcelo Fernandes que você vai chiar mais ainda. O Santos tem que trabalhar com planejamento. então existe um planejamento para o Galo ter um chefe se o Galo também permanecer no Santos e para o comando técnico. E o nome preferido segundo o Diário do Peixe é o do Felipão. A minha opinião sobre o Felipão é um cara correto, é um cara que entende do futebol. O que ele fez com o Atlético Paranaense que tem uma estrutura gigantesca, é verdade, maior até aqui do que a do Santos para se trabalhar com o futebol foi impressionante ele chegou até numa final depois ele deu uma recuada aquele negócio todo e aí foi para o Atlético Mineiro também alcançou bons números demorou um pouquinho mas embalou e hoje está o Gabriel Merito no Atlético Mineiro e o Felipão está aí no mercado. Bom, vamos ver o desenrolar dos próximos dias da quarta-feira dia do jogo mesmo com vitória dependendo da maneira que for não dá para a gente garantir a permanência do Carilli e muito menos a do Galo o que dá para a gente falar para vocês é que o Santos procura um chefe para o Galo e já uma alternativa em caso da saída do técnico Fábio Carilli tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo conteúdo neste domingo valeu!